É, pessoal, o negócio tá feio, né, cara? Meu Deus, meu Deus do céu. O povo da Venezuela num sofrimento tremendo, gigantesco. Parece que a gente tá vendo lá o que aconteceu aqui, né? A mesma narrativa, a mesma narrativa, o mesmo estilo, né? Aí a gente já tem uma ideia, uma ideia do que pode, do que aconteceu, do que pode acontecer no Brasil mais à frente. Eu arrisco dizer o que vai acontecer mais à frente, né? O povo brasileiro já deve ter uma ideia aí. Se ninguém reagir, ninguém fazer nada, se o legislativo ficar aí de joelhos pra esses caras vêm. Deixe seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos acompanhar mais um vídeo. O ditador Nicolás Maduro criou uma comissão especial com a ajuda de assessorias da Rússia e da China pra avaliar o sistema de cibersegurança do país. As autoridades venezuelanas afirmam que um ataque hacker desestabilizou o sistema de comunicação do Conselho Nacional Eleitoral no dia da eleição, atrasando o trabalho da entidade. Maduro disse ainda que Elon Musk, dono da rede X, está por trás do suposto ataque pra manipular o resultado da eleição em favor dos opositores. Ontem, durante a reunião do Conselho de Estado, Nicolás Maduro defendeu a regulação das redes sociais na Venezuela e declarou sem apresentar provas que as plataformas estavam unidas pra atacar o país. A iniciativa, conforme o comunicado, valerá pra mídia como um todo, incluindo os meios de comunicação. Piotr, a escalada de autoritarismo aí só aumenta na Venezuela enquanto o povo se manifesta nas ruas. Aí Nicolás Maduro vem defender aí a regulação das redes sociais, atacando Elon Musk, o dono da rede X. E é um perigo, né? Caso as redes sociais sejam bloqueadas na Venezuela, ou seja, bloqueios também da internet, vai ficar muito mais difícil aí pra população se comunicar e mostrar o que está acontecendo no país nesse momento. Agora, o que nos deixa apreensivos são as semelhanças, né? Quantas semelhanças, quantas vezes nós estamos discutindo aqui, aliás, com propostas do atual governo, o atual presidente brasileiro, que fala toda hora em regulação das redes sociais, que é censura, regulação é só um eufemismo, é só uma maneira mais leve de dizer exatamente isso. Aliás, com o apoio de muitos jornalistas que agora passaram a defender censura, que é uma excrescência, creio que brasileira, pelo menos por hora, não sei em outros países, mas aqui nós temos jornalistas que defendem censura e cala a boca de colegas com os quais eles apenas discordam, mas isso pra eles é motivo pra censurar, asfixiar financeiramente e por aí vai. Então, vamos lá. O Nicolás Maduro primeiro reclama de um suposto ataque hacker, ele chamou a China e a Rússia agora pra ajudar, são exatamente dois países que já reconheceram o resultado eleitoral, ou melhor, o resultado eleitoral aconteceu na Venezuela, a opinião de Rússia e China nesse momento não importa absolutamente nada pro mundo. Não só pelas razões geopolíticas de sempre, porque são ditaduras também, você não tem ambiente democrático nem na China nem na Rússia, mas por que reconheceram essa fraude contra o mundo civilizado e democrático, que pensa exatamente o oposto deles. Aí depois o Nicolás Maduro fala nessa coisa de vamos regular as redes sociais, que é mais uma censura, pra tentar tirar o mínimo que os venezolanos têm hoje pra publicar os vídeos que nós estamos divulgando e que o mundo inteiro tá vendo. Não só das fraudes, como das manifestações e de parte da polícia venezuelana, que começa agora a engrossar, obviamente, esses movimentos populares contra o governo. Ou seja, mostrando que o governo de Maduro, a ditadura de Maduro, tá ruindo dentro da Venezuela. Ou seja, o espaço dele tá ficando cada vez menor. Agora, de novo, o que assusta e o que espanta é é um presidente que fala em regulação das mídias sociais, que reclama da tecnologia e reclama do Elon Musk. Isso é o presidente venezuelano, mas a gente já viu isso, coisas muito parecidas, se não exatamente as mesmas, aqui do presidente brasileiro. Augusto, tivemos aí um processo eleitoral totalmente imaculado, eleições sem transparência, e agora a censura. E pra garantir a permanência no poder, a própria permanência no poder, o Maduro, ele tá agindo aí como um ditador aquário, é um comportamento padrão. Padrão. Ele não é um desequilibrado. Ele tem... Há uma lógica em toda loucura, né? Aparente. Ele chama pra briga física o Milen. Ele responsabiliza o grande satã americano por tudo que acontece de errado lá. O bloqueio, a falta de ajuda, etc. Ao mesmo tempo, faz anos que ele vem se socorrendo aí de nações altamente suspeitas, né? Desde sempre, como Cuba e Rússia. Ele é armado pela Rússia. Os oficiais brasileiros, oficiais do Exército Brasileiro, eles admitem abertamente aí que as forças armadas na Venezuela são mais poderosas que as brasileiras. O armamento é muito mais moderno, porque eles têm instrutores cubanos e fornecedores russos, e também instrutores russos. Ele está... Ele representa hoje uma ameaça ao continente. A OEA já se manifestou aí pela... Não reconhece a reeleição do Maduro. Como é que vai ficar isso aí? O Brasil... Não adianta o Lula tentar ficar encaraptado aí num muro impossível, inviável. Ele aceita ou reconhece a verdade, foi uma fraude, um roubo inaceitável, ou ele fica do lado dessas nações que incluem Nicarágua, Bolívia. As que têm um pingo de vergonha já estão aí se definindo. Ele tem que permanecer acuado mesmo porque ele vai tentar juntar o país numa aventura na Guiana. Não tenha dúvida. Vai declarar que esse equipe é território assim, se é uma coisa a mainar, ele declara que esse equipe pertence à Venezuela e invade. Invade. Não tem dúvida. Ele está prendendo pessoas em condições ilegais e daqui a pouco ele começa a matar essa gente. Já há mortos em número suficiente para alarmar o continente. O Brasil ou Lula ou diz claramente o que pensa ou então será tratado como comparsa de um ditador que já não tem sequer equilíbrio emocional para ficar no poder. é um assassino à solta além de ladrão sem qualquer escrúpulo. Essa figura ridícula que a gente vê ele tem método nisso aí. Ele dá dinheiro para para a pobreza ali ele corrompe militares ele corrompe juízes se é que é possível usar essa palavra da Corte Suprema que é uma caricatura de um tribunal. Então o Maduro é problema do continente sim e não é um PT com as suas notinhas da presidente que vai impedir que seja tratado como tal. só para trazer mais alguns países que já reconheceram o resultado das eleições na Venezuela Síria Rússia Nicarágua Irã Honduras Cuba China Bolívia Madagascar é o grande clube dos cafajestes na diplomacia internacional Bom, agora 18 horas 15 minutos a gente vai seguir falando sobre o resultado das eleições na Venezuela mas Nicolás Maduro colocou as forças armadas e policiais venezuelanos para conter os protestos contra a sua reeleição depois da pressão o ditador declarou num pronunciamento nesta quarta-feira que está pronto para divulgar as atas eleitorais e desafiou os opositores a aceitarem o resultado do pleito Silvio você mencionou isso no seu comentário anterior Nicolás Maduro disse que vai apresentar 100% das atas eleitorais a grande questão é a transparência lisura desses documentos não vai ter nenhuma fraude nenhuma adulteração nos resultados essa é a questão muitos especialistas entendem que ele está ganhando tempo nesses dias para poder fazer essa fraude ele está fabricando as atas eu não tenho a menor dúvida de que ele está fabricando aliás isso circula nas redes sociais e diversos oposicionistas falam isso abertamente o que falta é essas organizações as instituições outros países inclusive que estão condenando esse processo fraudado essa falácia que aconteceu na Venezuela compreender que ele está ganhando tempo para utilizar a expressão que você bem colocou Paula vamos aguardar até surgirem as tais atas fraudulentas e aí países como o Brasil que não tem disposição alguma além dessa outra lista que nos envergonha de fazer parte de países como Rússia China Irã Coreia Cuba Nicarágua esses países vão dizer vocês estão vendo era só uma questão de tempo então vamos esperar a fabricação das atas não seria a hora de agir acho que já passou da hora de agir e interferir no que está acontecendo na Venezuela para evitar sim o banho de sangue ele já começou a partir do momento que você tem uma única pessoa morta por causa de algo que deveria se chamar eleição algo de errado já ocorreu se temos 10 16 é melhor que pare por aí porque já foi longe demais então vamos aguardar a resposta externa interna não há mais o que aguardar até porque temos uma população desarmada temos a força militar ainda como escudo desse ditador sanguinário portanto ele tem não há uma paridade de armas nessa batalha e aí já estou falando evidentemente de uma primavera de uma de um cenário de guerra civil de uma insurreição porque é muito difícil conter isso que está acontecendo na Venezuela as pessoas que estão nas ruas da Maria Corina que foi lá pra cima conversar com a guarda nacional até um pai de família que está nas ruas eles já perderam tudo eles estão lutando pra sobrevivência dos filhos eles estão empenhando a própria vida pela liberdade talvez da futura geração quando alguém tem que escolher se vai almoçar ou se vai jantar ou quando está numa situação de miséria extrema revirando lata de lixo essa pessoa tem muito pouco a perder mas vamos aguardar finalizando Paula a resposta que vem de fora ou todo mundo vai ficar esperando saírem ali as atas até com quentinha né até com cheirinho de impressa há poucos minutos Pois é Pioto vale lembrar que ontem o Lula se manifestou publicamente numa entrevista ontem a gente até trouxe alguns trechos da declaração disse que não tem nada de grave no processo da Venezuela e continua em cima do muro dizendo que é preciso aguardar as atas eleitorais enquanto isso há pelo menos 16 mortos na Venezuela vamos lá rapidamente por que que precisa de tanto tempo para essas atas eleitorais isso é eleição no mundo inteiro esse boletim das unas está pronto na mesma hora que acaba a eleição fechou aquela sessão eleitoral você tem um boletim vão imaginar vai demorou um pouco mais uma ou duas horas a mais hoje é quarta-feira já é claro que está ganhando tempo para fabricar novas atas para poder depois esses governos aliados como é vergonhosamente o caso do Brasil pelo que a gente está entendendo o Lula acho que não tem nada de errado né está tudo certo e para poder dizer olha agora chegaram as atas mas que atas as atas já estão lá tinham que ser apresentadas no mesmo domingo no mais tardar na segunda-feira agora um ditador desesperado no poder só precisa de mais tempo porque ele precisa ganhar tempo de alguma outra maneira arranjou esta e com a anuência do Brasil por exemplo quando o Lula diz vamos aguardar as atas ontem ele chegou a dizer isso aí isso é ofensivo a inteligência e a dignidade humana ah se a Maria Corina Machado está reclamando que vá à justiça que justiça a justiça é controlada por um ditador dentro de uma ditadura qual a justiça que tem na Venezuela se há problemas em recorrer à justiça em países digamos teoricamente democráticos como a constituição lá de 88 imagina na Venezuela mas tem coisas que me chamam um pouco mais atenção estão descrevendo aí que o Brasil entrou numa rascada essa decisão é uma expressão depois que é um nó diplomático são várias as definições ou que o Lula já li inclusive que o Lula teria sido induzido ao erro bom Lula não induziu é pessoal apocalipse né fome e peste guerras e rumores de guerra e a citada em apocalipse a grande prostituta ela dá pra todo mundo saber quem é né mídia a mídia muita gente achava que era outra coisa que seria uma igreja porque os religiosos sempre pensam em umas coisas que não tem nada a ver inclusive muitos religiosos acham que o cavalo vai ser um cavalo mesmo ah o cavalo branco eles acham que realmente vai ser um cavalo branco e não tem meio que noção aí de interpretar as coisas né eles acham também que vai ter um escorpião com cabeça de leão que não sei o que que vai ficar favor né gente por favor né aí fica complicado por causa disso de pessoas que acreditam em coisas assim e pessoas acreditam em homens como o barbudinho e como o verde né por causa desse tipo de interpretação das coisas pessoas acreditam nesses dois caras aí e acreditam no bidem lá né e o mundo infelizmente ou felizmente né na verdade ninguém quer passar por sofrimento tá chegando né a sua data o seu final o mundo como nós conhecemos né eu acho que a terra continuará mais um mundo como nós conhecemos e tudo que há dentro dele eu acho que vai chegou a a hora chegou o tempo de ir pro bar não faz sentido uma coisa dessa o cara ele já é multimilionário multi multimilionário pra que matar as pessoas assim cara as pessoas só querem a justiça mata prende sem o mínimo remorso usando a tal da dona cracia defendendo uma palavra eles estão matando e prendendo pessoas inocentes aqui no Brasil tem uma mulher com dois filhos menores que está presa porque pintou uma estátua segundo uma certa pessoa atentado ao estado da dona cracia de direito né isso aí se não for a perseguição que está escrito ali em apocalipse eu não sei o que é não foi isso aí não sei o que é em momento algum a gente viu o mundo o mundo inteiro passando por isso em nenhum momento a humanidade nesse nessa proporção a gente não viu a gente não viu né esse pessoal do PT sabendo o que está acontecendo lá falar que foi tudo normal que não vê nenhum nenhum erro nada demais pura canalice se fosse por enganação igual os seus os seus jumentinhos dá para passar pano que eles são QI abaixo do QI de um animal né o QI deles é abaixo do QI de um animal aí você até compreende que realmente eles não têm QI não tem nenhum diante você mesmo com um pouco de raiva você engole mas ele sabe o que está acontecendo eles sabem o que aconteceu inclusive esse senhor aí que precisou ser internado às pressas né esse daí falou que foi tudo normal segue tudo dentro dos confortos o cara já tem 300 anos com o pé lá no buraco já mesmo assim o cara é ruim não vale nada não vale um caroço de manga gente governo americano diz que a paciência está esgotando sobre eleições na Venezuela esgotando ainda se fosse o tal do Trump se fosse o tal do Trump ele já teria mandado um teleguiado né um dronezinho para ver o local exato do cidadão logo após já mandaria logo um teleguiado pronto problema resolvido quem ia aceitar quem ia partir para cima ninguém ia querer conflito as pessoas só ia querer continuar tendo os mesmos negócios que tem o país né não ia querer se arriscar à toa perder gastar dinheiro à toa sem necessidade era só mandar um teleguiado lá e pronto precisa perder a paciência mas o mundo vive uma situação muito estranha o o o o o